Rapaziada, aqui comigo eu tenho o personagem mais forte do jogo inteiro, cara Isso aí é bem interessante, eu perguntei que vocês querem saber qual que é Bom, é óbvio que não é, além do mais, além de nada, o Gui-Homem, beleza? O Gui-Homemzinho é o divino mais forte do jogo e além do mais, esse aqui meu é bem mais forte, beleza? Pra quem não sabe, eu tenho esse Gui-Homem Time aqui tem bastante tempo que eu peguei ele Além dessa passividade melhor também, beleza? Vamos lá Ele tá nível máximo, talento máximo também, então dando 300z aí de dano Posso comparar com meus outros, que nem o meu Gilgamesh 300 com essas duas passivas, tá dando 180 Eu tenho também meu Skook Knight que tá dando 190, 190 também E de longe, esse cara aqui é o mais forte do jogo, rapaziada Além de que, ele poderia estar bem mais forte se tivesse duas diligentes, tá bom? Ele estaria 365 com essas duas passivas aqui, ele estaria muito mais forte, dando mais de 500z Eu acho, hein? Sinceramente, eu acho que daria bem mais, ok? Além de que eu poderia estar com duas God, ele daria mais dano ainda, ok? Mas de longe, esse aqui é o mais forte do jogo inteiro, cara Bom, provavelmente o próximo update, que vai ser o 32, capaz que vai lançar um divino novo Então, capaz que isso vai mudar Mas até então, esse cara aqui é o divino mais forte do jogo É o personagem mais ao pé do jogo, beleza? Ele está dando seus 300z sozinho E dando 60z de DPC sozinho também Esse aqui é o Boyz, é, o Boyzão final Vamos ver aqui, ó, pra vocês verem a velocidade dele com a Time Lord, é absurdo Deixa eu equipar aqui os efeitos dele Pra vocês verem Mas com a Time Lord fica muito rápido, cara, olha isso Bom, e é isso aí Esse aqui, então, o Boyzão apresenta Guilhomem, o mais forte do jogo Neguinho favelado, elegante largado No toque da nave desabilitado De meia tá dando trabalho E as cavalas sem caps Empina um rapo De golfão rebaixado E no teto sou leve Um rato pro alto Bico fala que vem no afogado Pego um tudo relógio Botado da loira do lado O canque exalado E o Nike de mil malandreado De Tomeu Lacoste Cortando o São Paulo Esquece em braço Não tá ligotado De Tomeu Lacoste Cortando o São Paulo Esquece em braço Tchau, aqui tá até